Foi inaugurada hoje a primeira etapa do sistema Adutor Pajeú para combater a seca em cidades de Pernambuco e da Paraíba. Quando concluído, o sistema terá quase 600 quilômetros de extensão e vai atender cerca de 400 mil pessoas. Com seus mais de 250 anos, o município de Serra Talhada, no sertão pernambucano, sempre dependeu do rio Pajeú para garantir água à sua população. O que eu quero dizer sobre a adutora é que ela chegou num momento crítico. Então, em dezembro, nós não tínhamos mais água. O habitante, o cidadão de Serra Talhada, ele só tem a agradecer essa salvação da pátria. Esse é o reservatório da Cachoeira, que durante 50 anos foi a única fonte de água de Serra Talhada. Enquanto a população crescia, o nível do açude diminuía. Em 2012, a situação ficou tão crítica que cada bairro da cidade só tinha água por três dias na semana. Esse cenário mudou quando a adutora do Pajeú começou a funcionar no final do ano passado. Dona Francisca é hoje moradora de Vila Bela, condomínio do Minha Casa Minha Vida, em Serra Talhada. E não precisa mais se preocupar com o racionamento de água. Com a chegada do velho Chico, né, que veio para a Cachoeira, fazer um chiquinho que a gente diz aqui, juntar um com o outro, só veio favorecer a população de Serra Talhada. Porque hoje a gente não compra água. Hoje a gente bebe água do velho Chico e está torneira. Assim como Dona Chica, mais de 177 mil pessoas foram beneficiadas com a primeira etapa da adutora do Pajeú. Agora é a vez da segunda etapa, que vai levar a água tratada para mais de 16 localidades de Pernambuco e 8 da Paraíba, totalizando 229 mil pessoas. Enquanto a primeira etapa da adutora do Pajeú possui um eixo único de captação, que vai do município de Floresta até Afogados de Engazeira, a segunda parte conta com o prolongamento desse eixo, até o estado da Paraíba, além de ramificações pelo interior pernambucano, captando água, inclusive do canal Projeto de Integração do Rio São Francisco. O projeto em si, ele foi concebido para que as adutoras chegassem nas estações de tratamento de cada cidade. Mas o governo federal também já está assegurando recursos para a gente construir uma grande estação de tratamento de água na captação da adutora do Pajeú, lá em Floresta, onde também deverão ser beneficiadas as comunidades ribeirinhas da adutora. A presidenta Dilma Rousseff esteve em Serra Talhada, nesta segunda-feira, para inaugurar a primeira etapa da adutora do Pajeú e assinar a ordem de serviço do início das obras da segunda etapa. Nesses dois trechos, no trecho 1, que eu já inauguramos hoje, no trecho 2, que assinamos hoje em a ordem do serviço, nós investimos 362 milhões de reais. cada centavo desses 362 milhões são muito bem investidos, porque visam a garantir para o nosso povo, para a população aqui dessa região, água para o seu próprio abastecimento, para os animais e para todas as atividades humanas que requerem água.